Levanta um pouquinho. Vem pra cana, filho. O que é isso? Vem pra cana, filho. Não, pode pôr treta pra lá. Vai, vai, meu filho. Vai, levanta. Levanta pra volta em cima. Pode levantar. Pode levantar. Vai, levanta, meu filho. Deixa eu ver. Só daí, meu filho. Não, você tem que montar pra ver. Soltou? Pessoal, segura aí. Segura aí, tá todo montado. Rapaz, não tem jeito que eu crescer não, viu? Vai ficar ruim aí, viu? Vai ficar ruim. Não, mas dá certo. Segura aí, só pra me ligar. Ah, meu Deus do céu. Mas ela... Ah, tá. Só o quente, né? Ah, meu Deus do céu. Não, não. Não, não tem jeito. O pai já assinou a herança pra mim? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Errar e dar certo, não. Vai dar certo ali, ó. Ó, tá tudo aqui, ó. Ó, tá tudo aqui, ó. Ó, tá tudo aqui, ó. Eu vou pegar essa corda aí. Agora eu tô rindo que era dois mesmos, viu? Olha aí, ó. Aí, ó... Meu Deus do céu, meu Deus do céu Vai vira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu